Boa noite, Mourinho e Gujairo Júnior da Rádio Transamérica. Qual o tamanho dessa vantagem que o Curitiba leva para casa para jogar com o apoio do seu torcedor? Certamente o Couto Pereira estará completamente lotado. Você acredita que hoje o Curitiba deu um passo, botou uma mão na taça? Boa noite. Ah, sim, uma vantagem mínima, uma vantagem mínima por o resultado. Por suposto que respeitamos ao adversário, a Maringá, é uma oportunidade para os dois. Sim, a comodidade de jogar em casa, isso é boa para nós e mais frente a nossa torcida. Mas os jogos sempre tem que jogar, não podemos adelantar nada, pés no chão. E trabalhar, trabalhar esta semana para recuperar primeiro do viagem que tivemos até aqui. E depois, colocar a melhor alineação. Boa noite, Mourinho e Gujairo Robson Velázaro da Rede Massa. Minha pergunta é a seguinte, eu sei que você não gosta de valorizar individualmente, nem de comentar só setores do time, valoriza sempre o Coletivo. Mas é uma marca importante. Agora, no penúltimo jogo do campeonato, o Coletivo virou o melhor ataque da competição. E é impressionante como o Igor Paixão, o Alessandro e o Léo Gamalho são decisivos, hoje foram de novo. Queria que você analisasse esse poder de decisão dessa parte do seu time, que agora é a melhor do campeonato. Obrigado. Bom, você está certo que não gosto de valorizar individualmente. Acho que Aless, Léo, Paixão, que você nombrou, não são nada sem todo o time. É um conjunto, se joga em conjunto. E o valor é para todos da mesma maneira. Independientemente se trabalha bem ou trabalha mal, todos somos responsáveis sempre do que acontece. Assim é que todo o time trabalhou bem, não somente os que ingressaram hoje para jogar, mas também os que tiveram a expectativa, que estiveram focados para entrar em qualquer momento. Oi, Morinico, boa noite. Rafaela Botar, do Globo Esporte. Morinico, a vantagem para o jogo de volta do Gol do Pereira veio com a grande fase do ataque do Curitiba, mas de certa forma, principalmente ali no primeiro tempo, a gente observou o time um pouco mais lento, também cometendo alguns erros que não vimos nas partidas anteriores da semifinal. A que se deve isso, Morinico? Talvez pelas mudanças que apareceram hoje no time titular. O que você observou desses detalhes do time um pouco mais lento e cometendo alguns erros, um deles até que acabou gerando o gol do Marigá? Bom, tenho que falar que, assim como todos olharam, hoje tivemos algumas mudanças por suspensões, outras por doenças que tinham os jogadores titulares, vamos falar dessa maneira. Então, tem que observar também que tivemos três retornos importantes para nós, a de Sales, Robinho, que jogaram o tempo que tinham que jogar por cuidado médico também e físico. e Guilherme também, Guilherme, Robinho e Sales foram três que hoje, depois de muito tempo, voltaram ao time e, por suposto, que vai custar, não vai ser o mesmo, mas fizeram um bom trabalho, trabalhou bem e todo o time se destacou no momento que tinha que destacar. Morínico, a dificuldade que o time teve no primeiro tempo, você atribui também as mudanças, você teve que tirar alguns jogadores por desgaste físico, não tinha dois titulares suspensos, o time que teve cinco mudanças, você acredita que isso, talvez, é que tenha feito com que a equipe demorasse a encaixar, principalmente no primeiro tempo, assim, com alguma dificuldade? Sim, totalmente, totalmente. E é uma responsabilidade minha, uma decisão minha de colocar essa alineação, por suposto, por a confiança que temos em cada jogador, e cuesta um pouco encaixar esse jogo, mas o fizemos bem, não o fizemos mal, sim cometemos alguns erros que o rival, por mérito próprio, aprovechou bastante por a velocidade que tinha ele, por o empuje da torcida também, que hoje apoiau bastante também a seu time, com muito respeito a Maringá, sair a ganhar novamente. Moririgo, mais uma vez, Robson de Lázari, da Rede Massa. Moririgo, queria que você falasse do lance do primeiro gol do Maringá, choveram bastante, o gramado estava molhado, mas o Muralha soltou uma bola e saiu o gol aqui da equipe do Maringá. Por mais que o Muralha tenha sido destaque nas fases anteriores, esse tipo de fase para a final, como já aconteceu em outros momentos dessa temporada, te preocupa, principalmente em relação que vem pela frente do Brasileirão. Obrigado. Não vou falar individualmente. Já houve erro por deixar chutar a esse jogador, coisa que havíamos previsto na preelecção. Por suposto, já falou bem, campo ruim, de repente, com muita chuva, um pouco falso também. por suposto que é considerado isso mais. Se avaloua em geral e hoje, realmente, o Timi se portou bem, se comportou. Dimos volta ao marcador, que é o importante, e agora vamos voltar a casa para descansar, para focarnos, trabalhar e estar de a melhor maneira dia domingo. Obrigado. Obrigado.